Música Eu me entrego na presença do Senhor Quem conhece o começo, o reino do fim O renaval diante deles que acabou Ele morreu por nós, você me confia Música 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 Deus, e não é fácil, Pai. Pai, mas Senhor, é um Deus de misericórdia. E estamos aqui, Pai, em adoração do meu santo nome, Senhor, porque Tu és um Deus de maravilhas, Tu és um Deus de amor. Abençoa agora o pastor louco e dará uma mensagem. O Teu Espírito vem usar ele como canal agora, Senhor. Te entrego em duas mãos, Senhor, e não fale a ele, Pai, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.